O Programa Tosbamorix Diatomac facilita o treinamento do Grupo Agricultor Sira com a produção de adubos biocar. O Programa Tosbamorix Diatomac município, o Bobonar, o Florencio da Costa, a Arta Tela, afirma que o Programa motiva o Grupo Agricultor Sira a aumentar o conhecimento em sua produção de adubos biocar. Tuirnia adubos biocar ne Grupo Agricultor Banu Uzaona no aturo progresu dia. Nia explica adubos biocar produs soha reut no aiut. A diferença não é tanta informação formada. Zubita Pires, agricultor Rousseis Sucura e FUN, agradece a iniciativa parceiro Desenvolvimento Internacional Tômac. Belém motiva a nascer a ne produz adubos orgânico. No apoio Sira, soça adubos químico. Representante e diretor do Serviço Agricultor Municipal e Kobonar, Justino Belo Rateteim, O governo agradece a iniciativa, o seu parceiro Cira, no governo, mas o plano de preparar a máquina para produzir adubos biocarne. O terceiro é o parceiro do desenvolvimento internacional Tomac e o comitamento de apoio técnico para o governo. O Ministério da Agricultura, Línea Política e Dama, começa a estabelecer a importação de adubos químicos. E depois, o Ministério da Agricultura, Línea Política, Línea Política e Dama, começa a estabelecer a importação de adubos químicos. E agora, a orientação do Ministério da Agricultura, Línea Política, Línea Política e Dama Política, Línea Política e Dama Política, Línea Política e Dama Política. E agora, o programa de agricultura, Línea Política e Dama Política, Línea Política e Dama Política, Línea Política e Dama Política e Dama Política. E agora, o programa de agricultura, Línea Política e Dama 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 Política e D